Boa tarde a todos. Eu sou o Cláudio Starek e o Comunidade da TV está no ar. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora com as seguintes manchetes. A mulher tem tido um papel muito importante e tem ocupado inúmeros cargos de liderança. Vamos hoje conhecer a Sinagoga Beit Lubavitch Leblon. E daqui a pouco tudo sobre... Nós também temos a mão! Veja também. Hoje no Comunidade da TV, a Famaça da Fies. Ah, como é simples reconhecer a sua dedicação, o seu empenho, o seu valor, a sua devoção, o seu poder. Não é de hoje que se acredita que o valor de uma sociedade está na força de suas mulheres. Mas a sociedade mudou e continua mudando de forma cada vez mais rápida e radical. As certezas de ontem se transformaram nas incertezas de hoje e nas inovações de amanhã. Para Eva, a primeira mulher foi dito para não tocar no fruto proibido. Assim nascia a primeira contestadora. Ela fez de um não um porquê não. O paraíso ficou para trás, mas no verdadeiro sentido da vida? Mencionar Eva é lembrar de tantas outras que vieram e viveram tempos depois. Em muitos povos submissas, relegadas a um papel secundário, mas para nós judeus, elas sempre tiveram e exerceram uma influência extraordinária. Extraordinária a infinita capacidade de se reinventar, de mostrar novos caminhos, de enfrentar novas jornadas, por mais desafiantes e difíceis que fossem. E foi assim, junto aos nossos patriarcas, que Sara, Rebeca, Léia e Raquel, nossas matriarcas, trilharam o caminho de um povo em busca das suas raízes, da sua identidade. Tanto que a mais aceita definição do ser judeu é aquele que nasce do ventre de uma mãe judia. E como falar em identidade sem citar exemplos de lealdade, de princípios de mulheres judias que ajudaram a escrever a nossa história? Protagonistas de uma história sem fim, personagens mais ou menos devotas, mais ou menos nobres, Miriam, Débora, Ruth e Esther surgiram e atuaram como líderes em momentos críticos da existência de nosso povo. Foram tantas essas mulheres guerreiras, símbolos da resistência, que escreveram seus nomes como heroínas no campo de batalha, como Hannah Senes, ou mulheres que lutaram com outras armas numa guerra diária contra a intolerância, o ódio e o preconceito. É, não se pode esquecer de uma corajosa menina, Anne Frank, que enfrentou os nazistas com um pequeno diário. Tantas outras vieram depois, mas não se pode falar da força da mulher judia sem homenagear aquela que trabalhou pelo surgimento do Estado de Israel, Golda Meir, mulher, mãe e avó de uma jovem nação que se tornava independente e cercada por inimigos. Golda Meir foi uma das nossas pioneiras. Ela se antecipou a todos os movimentos feministas. Nesse contexto, vale ressaltar o papel dos movimentos femininos sionistas, Vitsu, Naamato Pioneiras e Emuná, como parceiros na construção e desenvolvimento de Israel. O poder transformador da mulher pode, também, ser percebido em todos os projetos da nossa comunidade, na ajuda constante àqueles que necessitam. Mas não é só. Ao mesmo tempo que ela ilumina a sua casa com as velas de shabat, preserva também a tradição da tzedakah, justiça social para os desiguais. Essa mulher responsável por natureza ainda tem tempo para se dedicar à educação dos filhos, dar apoio aos jovens e cuidar, sempre que necessário, dos mais velhos. Mulheres fortes, visionárias, desprendidas, síntese de razão e emoção, sensibilidade e lógica conquistaram seu espaço. E hoje são advogadas, escritoras, jornalistas, engenheiras, políticas, juízas, cientistas, médicas, professoras, empresárias, executivas, que ainda lutam por seus direitos em meio às tarefas diárias, sem esquecer de ser mãe, dona de casa, esposa e mulher. Ah, como é difícil ser mulher nos dias de hoje. Imagine nossas antepassadas frequentando academias, salões, tweetando nas redes sociais, dividindo o seu tempo entre tantas ações e ainda dedicando um tempo para o trabalho voluntário, na liderança da nossa comunidade. Antes mesmo do Brasil eleger uma presidenta, a nossa comunidade, pela quinta vez, confiou a uma mulher a liderança da Federação Israelita, um exemplo que já se tornou comum também em muitas das nossas instituições judaicas. Afinal, como disse certa vez um poeta, Ser mulher é viver mil vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. É estar antes do ontem e depois do amanhã. É desconhecer a palavra recompensa apesar dos seus atos. A comunidade na TV dessa semana traz um tema relevante, as mulheres no poder. Vamos tratar da participação das mulheres na liderança da comunidade judaica e da comunidade em geral. Comigo, duas professoras e uma advogada, Sarita Schaffer, Cláudia Orman e Tereza Berger. A mulher sempre foi muito ativa. Se agora ela está chegando à liderança, é porque ela fez um longo caminho e está tendo êxito nesse momento. O que a comunidade ganha com mulheres na liderança? A mulher, ela é sempre muito comprometida, sempre muito, ela tem muita persistência nos seus objetivos. Ela traça as suas metas e ela tenta atingir essas metas e também ela tem uma disponibilidade maior para o diálogo. Eu considero a mulher esses pontos fortes na atuação da mulher politicamente. Nós já tivemos outros exemplos na política nacional, por exemplo, e o que nós vemos, infelizmente, na sociedade maior, nos diversos segmentos, não é o que acontece na comunidade judaica. A mulher tem tido um papel muito importante e tem ocupado inúmeros cargos de liderança. A sinagoga não é só hoje que nós temos uma presidente de uma sinagoga. Nós já tivemos outros casos. A Ari mesmo, por mais de uma vez, teve presidente mulher. A CJB também. Então, isso é um grande avanço. Eu imagino, há 30 anos atrás, se aceitar uma mulher presidente de uma sinagoga e presidente da Federação Israelita, também, pela segunda vez, nós temos à frente, comandando o destino da nossa comunidade judaica, mais uma vez, uma mulher. E o Conselho do Liberativo, que é tão importante, a mesma coisa. A liderança é sempre muito honrosa. Eu acho que não é uma questão de sexo, porque homens e mulheres deveriam ser iguais, né? Por que não? Eu acho que o homem, durante muitos anos, ocupou esse cargo sozinho e a mulher ficava em casa. não tinha espaço para sair. E a mulher, agora, a mulher ocupando esses cargos de liderança, quem é o maior beneficiado com isso tudo é o liderado, porque a mulher tem muito mais gentileza, muito mais suavidade. Mas tem que também ter força e presença quando precisa ter. Sim, a mulher tem que ter força, tem que ter presença, tem que ser uma mulher com capacidade para exercer. Mas eu acho que o intelectual é igual do homem e da mulher. Hoje nós temos uma mulher à frente de uma das mais importantes sinagogas do Rio de Janeiro, da Ari, que é a Evelyn, e, evidente, ocupando outros postos tão importantes quanto este. Você acha que isso já... Ainda há espaço para as mulheres participarem mais da nossa vida comunitária? Eu acho que sempre há. Ela tem que conquistar pelo valor dela, pela atividade que ela desempenha. E aquele estereótipo da mulher, dona de casa, que também é um cargo que ela exerce muito importante, não é porque ela é só dona de casa, mas ela está exercendo a liderança dentro de casa. Eu acho que ela é a principal transmissora dos valores, da cultura dentro de casa. Por isso que eu acho que os movimentos femininos devem investir na educação dessa mulher, que ela que vai ser a divulgadora dos nossos ideais, da nossa história e da nossa religião. Na comunidade judaica, nós somos exemplo. Na comunidade maior, não. Na política, a mulher ainda tem muito o que conquistar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, talvez seja um dos poucos parlamentos que 10% dos seus parlamentares são mulheres. Porque nos demais estados, nos demais municípios, não é assim. Mesmo a Justiça Eleitoral obrigando os partidos a reservarem 30% das suas vagas para mulheres, muitas vezes essas vagas são preenchidas. Legenda Adriana Zanotto